O meu cão deu baixo! O meu cão desapareceu! Cão! Foda-se meu, seu papai de ar. Olha cão, olha, um dia que quiseres vir para aqui a vida Eu vou comprar esta merda que a gente faz um monopólio É bem mano Ainda vou por aqui um hotel Que assim já não me estranhas Já não me recuperam esta merda Calhem agora aqui ó filhos das putas Só temos 3 casas Não quero saber mas Mas eu tenho uma casa que vale 1 milhão quase E se tu fizesse apagredar a Barlinho Tu não vai ficar a valer ainda mais Tu foste para longe Onde é que fica Barlinho? Nossa, calado da Copa do Mundo Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nós! 4 Muito fácil Muito fácil Mano, se nós conseguíssemos Sidney Mano Que caramba, não é para isto mano Que caramba Os gajos já estão danos Eu juro, isso é incrível Os gajos que iram para São Paulo fazem monopólio É É Puta, aquilo fica a valer 4 milhões Aquela merda Se demorar aqui até vai ficar 1 milhão Se eles calham aqui então fodeis É, vai ficar 1 milhão e 500 Puta 2 milhão 2 milhão É Calham aqui meus irmãos Boa Tem dinheiro para comprar, não sei, acho que vai juntar uma bandeira aí Muito uma casota Ah Ah Caralho Só uma casota vale bem Olha, tu já ficas aí down Chupa, boi, anda E o outro veio a ir para lá também Pois Eu não tenho dinheiro, se eu quero na casa dele, se eu quero lá Ai que sorte mano Haha, 50% de desconto Olha, veja, 50% de desconto Olha, veja, 50% de desconto Pum, muito fácil mano, muito fácil Não paga fácil também Ah, paga sim Pum, 50 mil só Muito fácil Oh puto, não Não Já calhei na casa de 1 milhão e eu já calhar esta casada comigo Mano, só não vendas a merda da praia mano, é tudo que eu te pego Vendo berlin, dá para vender só o berlin? Não Tá a ter cagado Tá a ter cagado Tá a ter cagado Pera aí Já está a avalhar, já está a avalhar só 1 milhão e meio Mano, calhem hamburgo Mano, calhem hamburgo É tudo que eu te pego Pronto É pá Mano, estes gais já vêm O que é isto mano? Ah pá, mano, não Estes gais tão cagado até da puta do fundo do coelho Mas o que é que é isto mano? Acaba de sair lá uma casa o gajo vai para lá e manda off da puta Onde é que as gais moram? Dá para escrever na chata aqui? Tá a ter cagado Juro-te mano Olha, depois te insisto onde estou 3 casas É pá Vou ficar em braço Já já Não é? Ele está, não é? Só está a ter cagado Mano, você já é ali Eu... Não é? Não é? Juro, se as gais ganham um terremoto mano Eu saio do jogo Vai para a praia Para a ilha Pai a ilha Não é? Você daqui fez a porta Não é? Não é? Não é? Olá mãe José Não era? Era o fim da puta do meu irmão com deficiência Era? Então é pra caralho, boi. Ah, me diga-me. Então quando está cheio de cheaters, oh cara. Oh, filho da puta. Cheaters é a favor, foda-se que nós. Aquela merda parece que houve uma infestação de formigas naquela merda. Mas não, foi uma infestação de russos. Formigas que põem boca. Formigas que põem boca, mano. Olha isto é o seguinte, não sei. Eu posso ir para onde eu quiser. Espera, agora. Oh, mas não. Olha, eu fui. Eu fui. De Londres, para Paris. Paris para imposto, tem imposto, para a prisão. Oh, mano, foda-se. Onde é que tu... Obrecares tudo. Onde é que queres covar, não vale a pena ir passar a bola? Oh, mano. Para qualquer sítio, mano. Eu vou para a praia de uma caga, mano. Não tenho que ir para nada, desta merda. Deixaste-me um gitar a cara, foda. No caixa dele. Imagina, só são pessoas que estão a me citar, mano. Eu fico aqui. Tipo, tá a fuck. Estar num jogo de tabuleiro. Estar num monopólio é... Meu Deus! Primeira vez que eu vou receber dinheiro na vida. Não vai ter que vender. Vai vender a bandeira. Queres ver? Queres ver ela vender a bandeira? Sim. Olha. Foda-se. Vê de uma praia. Não. Ok. Tenho dinheiro... Olha. Eu tenho dinheiro. E eu vou receber mais dinheiro ainda. Eu acho que consigo comprar São Paulo, mano. Mano, só falta comprar nisso e depois os gajos forem de estúpidos e venderiam o que vai a me enganar. Tu dizes telemóvel, mas não quero saber. O telemóvel é que o pôs a despertar. Fá aqui, espalha, 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 espalha. O melhor é meio pabinha. Cuidado um bocado. Estou aqui com um 380. Tu dizes telemóvel é por telemóvel. Oh, puta que pariu. Tu te vas a carregar telemóvel. Por que eu faço-te dos cortes e eu vou voltar a me enganar. Tu não foi para a escola? Foi que eu não... Ei... Estás rindo aqui, mano? Oh, mano, por que tu me das rumo? Ei... Nunca faço rumo. Mano, eu já paguei uma vez e vou ter que pagar outra vez. Por que me é a lente? Por que me é a lente? Ai, eu estou para a lente. Ai, eu estou para a lente. É o quarto da mamãe. Vai vir a espalha toda porque não me está. Não me foda a espalha. Tu está a evitar. Oh, mano. Esse cara só vai cagado. Quê? Quem é que cobrou a casa? Ou quem cobrou a espalha com a lente? Foi a fábrica. Oh... Vai-te cobrir a me caralha. Tu está a me chamar. Vai-te cozer. Vai-te cozer. Vai-te cozer. Anda, paga boi. Ai, já perdeu seus milhões. Ai, ainda tenho. Ai... Não, mano. Tu por cá que estás? Onde é que fica? Tu, pão gole do caralho. Vai-te cozer. Vai-te cozer. Vai-te cozer. Vai-te cozer. Oh, mano. A ver aquele vídeo do gajo pegar no telemão e dar um peito. Mas é incrível, mano. Aquilo é o bum. O gajo é o bumbum. Mano, espera aí. A alternativa fica coíra. A pica do sininho e vê lá na pica coíra. Oh, mano. Vai-te cozer, jogo de merda. Mano. Nossa, do telemão nunca mais esquece de pôr as cortadoras. Nunca mais. Estou com 7 mil. Olha para o meu dinheiro, puto. Ou viste? Diz. Lá vai eu pagar. Super boi. Anda. Olha, eu só tenho 7 mil, mano. Estou sem para pagar eu. Sempre para pagar. Não me preocupe. A gente vai ganhar isto. A gente vai ganhar isto. A gente vai ganhar isto. Vendo da praia, finta puta. Ai, amor. Estás melhor. É agora. É agora. A gente vai comprar. São Paulo, Granada, Sevilha, Madrid, Hong Kong, Xangai, Veneza, Milão e Roma. É. Coerro? É. A gente vai comprar tudo, mano. Não te preocupes. É. Tu podes ir lá só para comprar um cafezinho com esses 7 mil. Eu, não te preocupes. Trato. Fiz. Pronto. É para a foda puta, mano. Juro, se compras esta merda de uma puta, uma chapada vai cobrir o teu avião. Só vou. Só vou. E... Estás feliz comigo. Estás feliz comigo. Eu quero dinheiro. Quero, quero. Foda-se. Mas acho que eu vou comprar tudo que eu acabei de dizer que é comprar. Foda-se. Foda-se. Eu quero dinheiro. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Se armarem em gatos fixos. Mas isto daqui já é meu. Estás ouvindo? Isto daqui é o meu. Não sei o meu. Estás claro. Estás claro. Isto daqui já não sai mais daqui. Quanto? Não sai mais. É para aprender a parar de ser estúpido. Ué. Não tem guita. É. Eu tenho dinheiro. Comprar uma puta... Estás sempre pobre neste jogo. Como é? Puta de casota, mano. Ué. Um beijo. Ah. Depois eu disse e do ele, mano. Eu estava ficando muito feliz. Mano. Um milhão e novecentos e não vai ter três mil, mano. Quem tu queres mais? Eu quero mais dinheiro. Não. Os é tão felizes. Os é tão felizes. Ai. Se nós calharmos ali. Ai. Mano. Já calhei ali duas vezes. Pada aí. Aquilo não é nada para mim, mano. Já calhei ali duas vezes, mano. Duas vezes. Estás a ver? Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Imagina o Lugão a jogar isto. Ai. Foda-se o Lugão a foda-me para dar o caralho. O Lugão queiga no mano. Oh. Pumba. Terremoto. Oh. Zé. Queres ver ali um x porcos? Olha. O gajo tem uma casa custa dois milhões e a outra com um milhão. Não quero saber. Vai a que está a custar dois milhões. Ai. Eu tenho medo. Zé. Olha onde é que estava o Leão. Olha onde é que estava. Olha, mano. Eu estou fodido, mano. Ripe o Leão. Filho da puta. É claro, Zé. Tu também tens uma sorte que eu vou dizer uma coisa. Eu não vou jogar mais dentro da merda, mano. É que eu só tenho uma casa ainda por cima. Pronto. Só tenho a praia agora. A praia é onde é a casa minha que eu tenho. Mano eu não te posso estar a casa. Não sei como é que... Estou triste não. Vou me frutar outra vez. Queres ver? Ah que sorte. Ai que medo. Não. O que é? Não. Eu não quero jogar mais. Ai tu estás fuzinho. Eu não quero jogar mais. Eu não quero, mano. Eu não vou jogar mais isso. Não, eu não quero. O que é? Então você vai foder neste jogo, mano? Caralho! Ah, agora. Juro-te, se eu caio, talvez, ali é um, mano. E eu paro que eu vou avançar. Opa, não, mano. Ou seja, este gajo já está aceitado. Está aceitado, mano. Se eu caio ali, mano. Eu dou o desconecto do jogo, mano. Juro-te. Se eu caio ali. Mano, o gajo está aceitado. Ai, amor. Juro-te. Se eu lupa a Copa do Mundo, mano. Eu já estou feliz. Prontos. É pá, olha. Não quero ser... Dá para comprar esta merda? Não dá. Prontos. Está bem, mano. Um milhão e trezentos não dá para comprar esta merda. Para o caralho, Tom. Bolas! Uma pa... O dinheiro está em falta. Ai... Mano, a tua mãe... A tua mãe está embarazada. Está, está, mano. Acordou com os pés de parada de cá, mano. Não acontece quando tu não vais à escola? Não. Às vezes costuma ser pior, mano. Para aí, mano. Antes de... Mano, como é que... Mano, como é que este gajo? Sai de Leão e vai... Não. Fecha. Ele ganhou. Já ganhava. Só para ver. Ele está... Ele está chitado. Mano. Só para ver a gente ver este jogo, não vai achar nada, mano. Ah, chita, para cá, para este jogo. Mano, tu... Impressa-me-te-ta-conta, estás a ver, mano? Que aquela conta mata-me o PC todo. Outra? Para ver se dá. Espera aí, eu vou tentar entrar com esta aqui. Vou tentar entrar com a minha conta secundária. Vou tentar entrar com a avenida. Vou tentar entrar com a avenida. A minha avenida. Porque isto... O PC morre todo, mano. Que a tua conta. Não sei onde isto, corte-me. Não sei onde isto, corte-me. Não sei onde isto. Não sei onde isto. Não sei onde isto. Até que sei quando vamos jogar. Vai-me mais. Vai-me mais. Vai-me mais. Vai-me mais. Vai-me mais. Desculpa. Não sei onde isto. Já estou partindo a barrar a metade de hoje. O que é que estávamos onde é que ficava? Já não ouvi bem nada. Não ficava o quê? O quê? Se perguntar a fazer onde é que ficava não sei o quê? Coimbra. Ah, Coimbra. É a das Lisboa. Ele diz que fica em Setúbal. Hahahaha. Tava isso. Ao lado de Setúbal. O que? Ao lado de Setúbal. Então eles vão ganhar ao lado de Setúbal. Fica, fica. Oi. Fica, fica. O que fica ao lado de Setúbal? Onde é que é judeus? Onde é que fica judeus? Onde é que fica judeus? Tem que ficar ali para o norte. Não é uma igreja não. Não é uma igreja não. Uma igreja. Hahahaha. Não é uma igreja. Não é uma igreja. Não é uma igreja. Fica ali. Fica ali. Fica ali. Fica ali. Fica ali. Fica ali. Olha aí. Ah, não. Mas tu que sabes que tudo é que ficas judeus? Que é a terra mais linda. O que? Eu times... Fica ali. Por quê. Fica ali rindo, que não della lipca. Company de escapital um macarr jabia. Esta no Jungle. Eu não tenho nem... É porto Me veje... Tem cascarta? Tem um rio lindo. Ai se desacalentejam. Um rio lindo. Um rio cheio de merda e assim... Duvido. E esse printél o house mistério? Ah, é muito lindo. Mas tu que sabia? O que é que tu acende com fechaduras? O que é que tu acende com fechaduras? O termo tem quantos anos? 12 Não é nenhuma das duas O que é? Não é fechadura nem é fechadura um Isto é da outra Tu puseste um separado não puseste? Meti Pô isso não é separado A tua culpa é tu a meteste ali separado seu monte de merda Ah pá que desculpa meu Anda passa para aí o código Pera aí É que já me tava a gostar que eu também precisava ter conto ao Japão É que esta merda é que toda a gente fica a banir Vocês também são os gaios que eu ouço uma coisa Mano olha o que estou Mano eu fui HVH porquê? Diz-me aí ó Qual é o problema? Eu tinha saído há 7 dias e no mesmo dia entrei para o mano Foda-se Tá aqui Ai puta velho Vou te mandar para a escola É melhor porque a minha memória já está sendo batalha Olha Quem é esse mano? Não não mas é só o que está em grande É só o que está em grande Porquê que me dizer que está no escoito? Mano Porque é a minha tecla de falar Ai eu Deixa eu ver se num break no supiço eu não morro com isto O que? Eu vou te mandar para a escola O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? Ok? Para a mulher. Ah, mano! Ah, mano! Ah, mano! Ah, mano! Mano! E isso quer dizer que o homem leva um tiro? Ah! A mulher leva um tiro? Ah! Estou tão f***, mano! Possa! Ah, mano, parece que ele morre, caro! Ah! Ah! Zé! 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 Pergunta à tua mãe! Amor, para aí que o PC morreu outra vez, mano! Pergunta à tua mãe que essa comida que ela faz vem da fábrica! Vem! Vem da fábrica do arroz, da massa! Olá! No PC morreu! Mano! Olha! Vamos ter que jogar com russos, mano! Então, pronto! É esse o preço para jogar! É esse o preço para jogar! Estás bem, mano! Entrei no outro jogo qualquer! Oh, mano! Eu nunca jogo com russos! Zé! Partilha a tua tela! Para quê? Partilha a tua tela! Espera aí que eu não sei partilhar, mano! É só exóticos cortes e tens um monitor com uma setinha para o lado! Está a ver aí? Agora... Pronto! Agora tu... Está a ver aí? Lindo! Estás a ver a tua barra de tarefas! Olha! Não ligas isto aqui! Espera aí! Estás a ver a tua barra de tarefas! Pronto! Está com o botão direito! Exatamente! Estás a ver! Agora! Tu vais ver o que é que tens para ir ligado que não é preciso! Por exemplo! O avaço! Para que é que tens o avaço ligado? Aqueles Google Chrome todos! Estás a precisar desta merda! O avaço não é isso, mano! É! E aí! Para que é que tens o avaço do computador? Esta merda é... F*** aí! E a minha pergunta é... Tu não podes fechar estes Google Chrome? É que esta merda! Eu só tenho um aberto! Mas isto há 1.500 mano! Se eu tiro este vai cair tudo! Papai! Faça o... O que é que tens no Google? Tenho só o Discord. Tu tens o Discord aberto no Google? Ya. Para quê? Porque eu não tenho instalado Neo, é inteligente. E não queres instalar? Para que instalar, ué? Moço. É que isso pesa mais. Estás com o Google aberto, estás com eu. Mas a minha conta dá. Tu consegues ver eu entrar no jogo? Eu consigo. Pronto, se não tens o jogo... Fica tudo preto e o PC morre. Verifique a pasta. Já verifique ai, mano. Eu não quero jogar. Está tudo preto agora. Agora o Morato vira uma roleta aqui. Pronto, apareceu. Uma rola de acesso. E o PC morre. Fico a gravar nesta tela ou o seu som. E não faz nada, mano. Eu estou carregando as coisas lá dentro. Olha, apareceu a imagem. E morreu. E morre, mano. Morre tudo. Oh, filha da... Porquê, mano? Sim, mano. Só obrigado aí para a conta dos hitters, mano. Tu consegues ir para a conta dos hitters? Consigo. Essa aí consigo. Até a minha consigo. Boas tuas, mano. O PC morre com o contacto cardíaco. Pois é, tu vas a streamar. Estou lá aqui. Tu tens que streamar. Tenho. Mas eu... Eu da, na boa, para streamar com coisa, mano. Não vai. Não é isso. É tu que só pensares. Tu estás a tentar streamar business tour, enquanto estás a tentar você. Já pensares que pode ser isso. Não, não é. Não. Na certeza. Porquê eu tenho que meter uma chave qualquer... Não sei se é para ele blá 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 blá. Eu não sei a conta dos russos mano, eu tenho que ver. Ah já sei qual é a conta dos russos. E vou trovar a conta dos russos. Esta é a minha. Não consigo ler um país. Ainda bem. Eu só vou buscar o código. Tá bem mano, eu vou sair de discorda então. A gente vê se daqui é uns 5. É daqui é uns 5 russos. 5. 5. Usar aqui para não ler. Ei amor, se tens aí pouca coisa. Queres que eu te meto aí mais cenas mano? Queres que eu te meto aí mais cenas mano? Queres que eu te meto aí mais cenas? Não. Falar sério, tenho um boi das cenas que dá para ficar ao PC melhor. Manda para o discórdão. É que eu tenho um molho da merdas. Aqui. Tem medo, tenho medo de entrar nisso. Olha, afinal não tenho. Foi tudo que esporte. Pois, por isso é que eu tenho nada a jogar. Oh my fucking god. Eu tenho aqui tanta merda. Arai que vou ter que ter a voa a cena do Kira. O Kira mandou-me tudo. Eia mano que eu fiz ter amigos mano. E lá vou eu. Os caras fez mais as escolas que eu tinha me mandado lá para cima. Eia mano foi um bocado lá em cima. Ta aqui mano. Ta aqui mano. Deixa eu ver se aqui o SES não morre. Aqui não vai morrer de certeza. É em arrozes mano. O que é isso? Ai ninguém me chama nem o caralho. O que é isso? O o que é isso? O que é isso? Eia mano. O que é que é isso? O que é que é isso que eu tenho que mostrar? O que é isso? O que é isso? Não tenho medo? O que é? Não tenho medo? Está a cortar o que eu tinha, a minha porta. O que é que isto vai fazer? Vai matar uma PC? Olha, a mim ajuda-me pra caralho. É desnecessário que o CS tenha ligado num... Tipo, na joia, no ouvido... Isto roda... roda... 116 FPS. Vamos ver agora, vai rodar 300, mano. O que é que o CS não terminou? Tecnicas do Marco. Não sei porque aqui não estou a partilhar a tela, mas já. Já, eu também acho. O senhor é o SES também. Mano, entro nesta, o PC não morre, mano. E outro, sem russos, PC morre. Mano, eu acho que os russos estão a dominar, rapaz. Os russos estão a dominar, mano. Não tem uma bomba de nuclear na PC, mano. Estou para a foda-me. Ai... Posso te ensinar com um amigo antes de ir. Manda-me o teu código para a escola. Espera aí, mano. Muito rápido, filho. Ai, agora tu está a 170 FPS, mano. Vês? Vês? Não ajudou muito, mas ajudou. Mas é. Só tipo, ajudou, mano. Ganhei mais que esse. 170 FPS, filho. E aí... Tchau. 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 Tenho medo, mano. Tenho medo. Não tenho medo, mano. Tenho medo, mano. Não tenho medo, mano. Um dos nossos filhos da puta vão dominar o mundo. Gente, como é que tu te chamas? Manda-me pelo correio. O Vitor tinha uma gata com um buraquinho só. Que é? Não, 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 não. Vou te mandar a fazer. Tapa. Já vi, peraí. Estou comando o cheiro da direita. Já tá, mano. Peraí. Já tá. Eu quero ter que comer. Tocota. Deixa estar. Vai, eu vou... Deixa estar. Ó, meu. Fica. Vai, eu vou... Tá, mano. Fica. 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 Então mano, é que isto tem o cancro de sair também Poxa Aperta para armar o da escordoa aí Mano, deve haver um comado que é para não jogarmos com russos mano O vital tem uma gaita com buraquinho só E com meu outro palo, disse ai que coisa lua Chuch Chuch A CIDADE NO BRASIL Foi rápido que tem russos, mano Olha, isso foi muito rápido que tem russos Filho da puta Tá que pariu Ó Zé, já não vais comer um pouco. Já comi. ... Que puta de uma ideia é esta, mano! Satear? Que a ideia é esta, meu Deus, que puta de gelo é isto? Que é isto, mano? Mas, é que eu aceitaria a teres cunho, certo? . . E aí E aí E aí E aí Olha, os meus FFs, os meus FFs fixaram-me. Olha, está excitado, o Rita. Ou então não, eu queria que ande a ver a mais. RITAC. Ele vai fazer um RITAC, vamos sair de ver. Já me estou a chamar de cheater, mano. Eu acho que é para mim. É para mim. É como a tua vida. Tu não indica de entrada. Eu não estou a chamar de cheater. Ah, pega isso. Ai, mano. Ai, mano. Olha só. Olha só. Olha a minha mira, mano. Olha a minha máquina. Estava procurando, filho da puta. Olha só. Ah, olha só. Ah, 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 ah. Uh, uh. Não copias a mira do primeiro. Tu sabes que eu vou copiar? Não copias, não copias, não copias. É boa. E suave. E suave. Mas não abre. Passa comigo. Eu disse a mira do primeiro. Então copia a mira do primeiro. Ah, não copia nada. Não morra, imortal. Outro tiro diga ou não morra. Filho da puta. 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 Mano, eu sei se o higado está muito baixo. Está muito alto. Isto é que eu dei dos russos, mano. Jogar não sabe jogar. Vem com o merdinho. Filho da puta. E depois ligam os filhos da puta. Depois morrem atropelados. Mãe banheiros que fodam suas pistas. Foda-se. 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 Está em cima. Não está nada. Está em cima. Foda-se. 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 É mesmo. Foda-se. É mesmo. Ok. N water Jasmine. 200 e chegava a ter 200 Eu sou um mal que foda Pronto, eu tenho uma capa agora para aceder Pronto, vou atacar Tens duas bolas Mas se vais plantar ou vais ficar só Olha para ele Mas também não está a se perder, ele está parado ali Né, pia, não, ai a puta Tentamos, tentamos O gajo fica parado, dá para mim O que é que ele quer, que eu fico da festinha, está a dizer olá Ora, estou morto Cá, pia, ele está a meter um gajo em baixo, sim, no teu spot Cá Dois tis, gajo, dois tis, basta ver que eu matou-me Ah, bem É o poder do Neonim, o Neonim não está aqui Mano, o Neonim não tem poder O que é que tu disseste, mano? O Neonim é uma merda O que é que tu... Mano, foi respeito ao Neonim Mano, o Neonim não merece respeito Está quieto Eu vou por aí Oh mano, o gajo já tomou uma surpresa Calma, cuidado Pensava-se que eu ia logo, oi Pronto, é claro, tinha que estar aqui mais um Como é óbvio Tipo, como é óbvio Se é que há um gajo logo à tua frente para onde sair Ai 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 Pira da puta. Não. Já vai lá e importa. Sei ela não está feita. Está assim mano. Sei ela não está feita. O gajo virou Batman ou caralho. Pira da puta mano. Viu ali o Spider-Man ali. Que que mano? Tinha que calar. Eu não me enxame. Aqui está. Mano eu não consigo fazer nada mano. Não tinhas um? O único corde que me podias já não podes dar. É este está muito, sabe? Está aí cima, está aí cima. Está aí cima. Na base. Prontos. Epa. Eu vou buscar a merda a capa que já aparece. Está bem. Um patiado meio do cu. Será que tu? Ai meu Deus. É pequeno mano. Fiquei com estas negras. Não vai nada. Não faz nada. Não faz nada. Espera aí. Espera aí. É do puta. É do puta. Prontos. Mano. Olha os potes. Muito merda mano. Olha. Não me diga. Estes está cheitado. Já disse. Estás cheitado. Mano. Mas pode muito merda mano. Oh my fucking bull. E se aprendeu a jogar com um deficiente mano. Puxa do. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Sei lá mano. O que é que eu te faço? Eu vou ver. Ele está muito a surdo. Está na base mano. Já estou vestido. Nunca falha. Nunca falha. Só falha sempre. Mano, o que vai? Como é que vai começar? 37kg, oh meu Deus! Eu sou o melhor não pro player, porque eu sou f****** Zé, pode tipo de mexer? Tem calma mano, mas tu tipo... Tipo, tens calma Mas tipo, podes mexer? Tão a brincar com a p**** da porta Deixa que eu atardeço Olha, eu queria botar alguém Filho da p****, tu anda caralho? Onde é que tu tá? Puta mal aí que aconteceu Não tem problema E eu te tiro Não tem problema se eles batem, bue? Batem, bata Penso esse que ele... Não O cara falhou comigo parado. Falhou outra vez comigo parado. Esse cara é muito mal. Eu falei duas vezes com o parado. E o cara é de voo. Três tiros. Trinta e sete. Gabo. 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 Zé, deixa-me trabalhar. A vez de pegar o carro já era arrumado, eu disse que estava parado e o gajo fez dois tiros. Não, 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 Zé, deixa-me trabalhar. Ah, deixa-me trabalhar. Passaram a face. Pronto. Deixa-me trabalhar ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Ao menos nós menos quatro, mano. É que tu és? Tá, mano, tu és um boi. Eu dropei, mano, para apanhar. Mano, tu és um boi, mano. Estás uma vaca. Estás uma vaca, vou para mim. É uma vaca. Tipo, pu, pu, pu. Oh, ele está a chitar, mano. Ele vai andar pre-fire, filho da puta, mano. Que nojo. What? Estás morrendo. Pronto. Menos oitenta e oito. Oh, meu Deus. Deixa-me... Dele um tiro, menos oitenta e oito. Ai, que eu vejo trinta e dez gais. Vem. Vamos, vamos puxar. A parte do meu anel. Tá, bem. Está a ser porque o que? A parte de anel? É pá, tu vais partir. Não vai ficar lá. Olha a puta dos botes de gais. Não é mal, mano. Eu estava aqui a passar o gás. Eu não peio três tiros comigo, parado. E este aqui? Eu falho-me um de três tiros de cálculo, parado. Mano, Zé. Nós ganhamos... Nós não apanhamos... Nós não apanhamos chitas. Prontos. Menos sessenta e cinco. Fiz-me a capa no chão. Ai, tem quatro shots já. Filho da puta chita do caralho, mano. Olha a puta. O que é que é que é que acontece muito bem? Não. F***, não era isso o caralho. Ai, mano. Já ganhou. Ai, 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 mano. Tô a chitar uma vez, mano. Não há leque o caralho daqui, mano. Não há leque o caralho daqui, mano. Beep, beep, boop, boop, oof. 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 Boas, Gonçalo. Eu depois tenho que meter estes comados na minha conta, foda-se. Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?